Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim falar de creme depilatório da Skin So Soft da Avon Aquele creme que salva a nossa vida Sabe, quando você precisa sair, você se olha em frente ao espelho e você tá com aquele bigodinho Então, pra você que não conhece, vale a pena você tá conhecendo, tá comprando Porque esses aqui são os queridinhos da Avon, sabia? E aquela revendedora que tá sempre ali vendendo, ela sempre tem estoque Por quê? Porque são cremes que tem saída, tá? Porque realmente ele faz uma diferença Você não precisa esquentar cera, nada disso Ele é em forma de creme, você passa e fica sensacional o resultado Então vale a pena você tá comprando, vale a pena você tá experimentando Se você tem uma revendedora aí próximo da sua casa, compra com ela Pra você tá experimentando, se você não tem também, você pode tá comprando pelo site Eu já fui revendedora, hoje eu não sou mais Mas quando eu preciso, isso aqui sempre tem aqui em casa Eu compro pelo site Esse creme aqui é pro rosto, ele contém 30 gramas O cheiro dele, gente, não é agradável, tá? Olha, ele é um cremezinho bem grossinho, olha a fórmula dele, olha O cheiro não é bom, mas aí você vai passar aqui Vai deixar por 2, 2 minutos e meio, até 3 minutinhos Você tem que deixar conforme tá aqui nas instruções 3 minutinhos, por quê? Porque senão depois ele pode irritar a sua pele Tá? Então você não pode deixar Ah, vou deixar 5 minutos Não, você deixa esses 3 minutinhos E depois você pega uma toalhinha Com água Você pode esquentar até com a própria água do chuveiro E colocar ali e passar Você vai ver que vai sair tudo Eu fiz um vídeo Vou passar aqui pra vocês darem uma olhada Roda o vídeo Roda o vídeo Roda o vídeo E aí E aí E aí E aí Então vocês viram, sai mesmo, eu usei ontem E assim, aquele creme que salva a vida Sabe aquele dia que você precisa sair e que realmente faz toda a diferença na vida de uma mulher De um homem também Porque quando eu vendia, eu vendi isso aqui também pra homem Homem também compra, não é pra fazer a depilação Esse aqui também, gente, é sensacional É muito bom, vale muito a pena Também, esse aqui contém 125 gramas Também não tem um cheiro agradável, tá? Ele também, a consistência dele é bem durinho, ó Ele é grosso Aí você vai espalhar na sua perna Eu já vendi pra homem pra passar aqui no peito, né? E passa, você depois vai passar com uma toalha E vai conseguir tirar todo Ele remove realmente todo o pelo Vale muito a pena Pra você que não conhece Tá conhecendo o creme da Avon Porque esses aqui são os queridinhos da Avon Não é? Então fica aí a minha dica pra você que ainda não conhece Eu quero agradecer a você que tá aí do outro lado Assistindo o meu vídeo Muito obrigada a você que já é inscrito E você que ainda não é inscrito Não deixe de se inscrever Se inscreva no meu canal Porque toda semana tem vídeo novo aqui Tem sempre uma novidade Eu sempre tô trazendo uma hidratante Algum produto da Avon Outros produtos Mas fica aí, por favor Não deixe de se inscrever Porque quando você se inscreve Você me ajuda Porque aí eu sei que você tá gostando Eu sei que eu posso continuar E eu tô precisando Vamos lá chegar a mil inscritos, gente Muito obrigada por tudo Beijos e até a próxima Tchau, tchau